Meus prezados amigos, minhas queridas, eu ando meio retirado, meus colegas de mesa, cujo brilhantismo sempre me entusiasma. Eu vou fazer pequenas considerações, talvez na contramão de tudo quanto se disse. Na contramão de tudo quanto se disse. Não que eu queira contradizer. É uma visão que eu tenho porque eu sou mais velho. E eu vivi tempos mais duros. Eu, por exemplo, já fui preso. Eu já vivi em ditaduras de tal maneira que eu considero o direito tributário brasileiro, tanto na sua organização constitucional, como na lei complementar tributária, que é o Código Tributário Nacional, como na qualidade das nossas leis, um direito tributário evoluído. E que se entregue a nossa legislação a um povo como o sueco, o alemão, e teríamos uma excelente ordem tributária. Porque o problema do Brasil não é um problema de lei, é um problema de cultura, é um tipo de povo. São comportamentos que se verificam dia a dia. E não apenas dos governantes, mas também dos governados. É preciso fazer a culpa antes de sair culpando Deus e todas as coisas pelos males da nação. Antes da Constituição de 64, uma Constituição, 64 não, 67, uma Constituição castrense, ou seja, dos castros militares, os castros eram fortificações portuguesas de guerra. E, quando se fala em castrense, é exatamente em referência aos militares. A Constituição de 67, a Constituição de 69, em matéria tributária, foi extremamente liberal. Ela acolheu, nos ensinamentos de Gilberto de Julhoacanto, de Rubens Gomes de Sousa, de Gerson Augusto da Silva, toda a seiva do capítulo tributário. Não temos no direito tributário brasileiro, ao nível das Constituições, a imposição de estados autoritários e ditatoriais. A ordem tributária posta nas Constituições ditas castrenses e Sousa, emenda número 1, Constituição de 67, foi uma nova Constituição. Então, nós temos um direito tributário razoavelmente evoluído e praticável. O que nós não temos, tanto contribuinte como os órgãos fiscalizatórios e aplicadores da lei, na esfera administrativa que sai judiciária, é uma cultura jurídica e uma vivência, uma prática histórica que garanta o bom funcionamento ideal para a resolução dos conflitos entre contribuintes e estados nos três níveis da federação. Porque a nossa federação é a única que o município tem competência, é um sistema triádico. Os federalismos são duais, união e estados mesmo. Nós temos a união e estados mesmo e seus municípios com poder tributário, capacidade tributária, competência tributária, a ponto, por exemplo, de um município em Minas se negar a instituir o ISS. O ISS, eu não preciso do ISS. E ninguém pode obrigar o município a impor o ISS. Ele impõe se quiser. Ele exerce a competência que o senhor lhe deu, se quiser. Não crio, então crio mesmo, pronto. Então, o município no Brasil, ele participa do pacto federativo e tem autonomia tributária. Somos um federalismo triádico, pelo menos em matéria tributária. Pois bem, a Constituição de 1946, que foi uma Constituição democrática, que veio depois a ditadura de Vargas, de 37 a 45, Vargas, o gaúcho, dizem que o Rio Grande do Sul sempre que nos manda três coisas. Frio, ditadores e excelentes juristas. Entre eles, o Rio Grande do Sul. Mas é verdade, nós temos no sul de grandes juristas, sem dúvida, não só em direito tributário. Basta falar em Cisne e Lima e tantos outros. Na Constituição de 1946, só se falava em GESE, no direito francês, na dualidade de jurisdição que existia na França. Porque na França há uma justiça comum e uma outra justiça quando o Estado entra em campo. Porque a soberania do Estado é tamanha que, para que ele discuta com seus contribuintes, ele cria dentro dele mesmo um contencioso tributário, nós chamamos de dualidade de jurisdição francês, porque ele não se põe em pé de igualdade como nós. Aqui demandamos contra a União, Estado e município, como demandamos contra um particular. que ele não se põe em pé de igualdade de jurisdição francês. Ela falava-se muito, era o direito francês, GESE, aqueles grandes juristas europeus, algumas andanças pelo direito norte-americano, que é completamente diferente do nosso sistema, o common law e do direito americano em si. até que, com a emenda 18 à Constituição de 65, porque houve um movimento armado que o nosso vice-presidente, outro dia, ontem, ousou dizer que não fora para implantar uma ditadura e foi. Hoje ele já reconheceu. Reconheceu. E, a partir de 64, houve um hiato, e os militares, ao invés de implantarem uma ordem dura, ditatorial em matéria tributária para capitalizar o Estado, dominar o setor privado, muito pelo contrário, baseado em juristas de escola, que é preciso sempre lembrar e honrar, como Gilberto de Olhoa Canto, Rubens Gomes de Souza, Tito Rezende, Gerson Augusto da Silva, fizeram uma emenda 18 à Constituição de 65, à Constituição de 46, e que repercutiu depois, com alguma modificação, como sendo o capítulo tributário das Constituições castrenses de 1967, 1969, e que só em 1988 veio a sofrer algumas alterações substanciais. Mas, basicamente, o movimento militar, em matéria tributária, trasladou para a Constituição obra de juristas liberais. Isso é uma coisa interessante de se observar, porque era de se esperar, principalmente no poder de tributar, é uma imposição ditatorial mais forte. Getúlio foi muito mais duro em matéria tributária do que os presidentes militares, e em torno de defender os braços, fui contra eles o tempo todo, politicamente falando. Então, nós tivemos um sistema tributário que, se compreendido com honestidade, com sinceridade, e exercido com sabedoria, é um bom sistema tributário. Duvido que, na América Latina, exista um sistema tributário tão bom quanto o brasileiro. Quer na Constituição, quer na lei complementar, e quer nas instituições que lidam com o direito tributário. Aqui não se vê a luta da tirania contra a liberdade. Não há um ataque aberto à propriedade, com base no arbítrio do fisco. É claro que tem absurdos, que em determinadas épocas há uma emergência de autoritarismo, mas logo volta-se a um estado normal de coisas. Eu estou dizendo isso para acalmar os ânimos e dizer que já vivemos períodos piores do que estamos vivendo nesses últimos dez anos em matéria tributária. E onde nós vemos ocorrer alguns absurdos é exatamente no Poder Judiciário. Não é na administração pública, é no Poder Judiciário, onde estão os juízes, muitos dos quais se acham servidores do Executivo, que têm uma visão ultrapassada de que o contribuinte está sempre a querer sonegar e que os fiscais do Estado são sempre abnegados servidores da pátria. Quando, na verdade, se vê coisas diversas, tentativas de achaques, arreglos, uma interpretação enviesada ou autoritária da lei tributária, em alguns lugares mais do que em outros, dependendo do desenvolvimento econômico, da compreensão e da resistência dos contribuintes. De tal maneira que a minha fala sobre princípios tributários vai na nossa Constituição, ela é minudente. Ela é minudente na definição dos tributos, na resolução dos conflitos de competência, nas funções da lei complementar. Nós temos uma Constituição tributária que merece reparos, é claro, tem contradições, mas é uma Constituição que eu julgo evoluída. Evoluída. Temos um Código Tributário Nacional que precisa de reparos, mas é uma lei complementar, uma lei nacional, com observância obrigatória de certos preceitos pela União, Estados e Municípios, que é de bom teor teórico e operacional. E temos também uma burocracia tributária que não é tão autoritária, ignorante ou arbitrária como se costuma dizer, embora existam esses elementos no dia a dia. Mas também temos advogados combativos e contribuintes muito espertos, muito ágeis, na defesa dos seus interesses. Nesse mundo ninguém é santo, embora todos devamos cumprir nossos deveres e exercer os nossos direitos. de tal maneira que a minha fala, que vai anteceder a da Isabel, eu ia estender mais um pouco, mas não falar da Constituição de 67, 69, até desembocar na de 88, e aí complicam-se mais as coisas, mas não quero privá-los da sinopse, da síntese erudita que a professora vai fazer da evolução do nosso direito tributário. A minha posição, portanto, penso eu, é uma posição equilibrada, não sei o que cada um pensa. todos nós vivenciamos o direito tributário, pelo menos os mais antigos e muitos do que vejo aqui na minha frente. E com essas palavras dou o meu testemunho, testemunho que já não está valendo muito pela velhice do seu prolator, deve estar perdendo o juízo, mas vamos deixar que a professora Isabel, que está estuante de vida e de sabedoria, termine as nossas considerações. Obrigada. 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 Obrigada.